Bom, vamos trazer prestação de serviço agora? Tem vagas de emprego para toda a região. Quem está acompanhando a gente, fica ligado, que hoje pode ser aquele dia que você está esperando, o seu dia de sorte. Em Arasatuba, contrata-se assistente administrativo, mecânico de manutenção para frota pesada, analista de qualidade e processos, gestor operacional para obras. Todas essas vagas estão na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. A nota é o endereço, rua Valdemar Alves, número 50. Atenção pessoal que é de Prudente, contrata-se zelador, faxineira, costureira e enfermeiro. Para se candidatar, é preciso mandar um e-mail para balcão.presidenteprudente.sp.gov.br. E para quem é de Rio Preto, as oportunidades são para encanador residencial e predial, lavador de veículos, vendedor e torneiro mecânico. As informações do site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos.